Oi, eu sou o Podinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Marretão junto com a Mari Oi, gente, tudo bem? E hoje vamos jogar aqui algumas partidas ou uma partida, então já deixa o seu like e bora lá Gente, conversando aqui, o que você é, Mari? Ah, não! Ah, não! Onde que você tá? Não sei, a banana tá off, pega ela Não, tudo bem Ah, pronto, a banana tá off, tem que pegar ela Nossa, ela tá viva Oi, Mari Oi Oi Gente, eu tô aqui, ó, em um lugar especial Ai, esse zoom é muito zoom Mari, você não vai me pegar, tá? Eu tô hackeando o PC Ronatti, fala no privado do chat onde você tá Ah, tá, peraí, peraí Meu Deus, Mari Meu Deus, Mari O quê? A dedicada com a Mari Meu Deus Gente do céu Eu tô terminando o PC Hehehe Eu estou concentrada Ai, deu os caras comigo? Deu os caras comigo O que que tá acontecendo? Ai, que eu me engano Meu Deus, eu te engano Ah, a banana não foi pega, né? Não, a Sabrina falou pela cardinha Meu Deus, ai Errei Errei Vem Calma, calma, calma Nossa, todo mundo errou Então é difícil de descobrir qual é a Natasha É, qual será a Natasha? Mari, não vale guardar caixão Ah, falou ali Pensou que no meu vídeo nem guardou Banana, respira fundo Clarinha, isso, clarinha Tá todo mundo se movendo até aí, banana Eita, havia a luz vermelha ali Banana, tu foi salva? Ah, não Ah, não A clarinha Será que tá a banana? Ela prendeu todo mundo, gente Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vem aqui ajudar a clarinha Isso, claro Fecha aquela porta, fecha aquela porta Sai correndo Ela vai me prender agora Ai, mas ai Eu falei que ia ter fechado a porta Ela foi lá pra porta guardar caixão Nossa, uma pessoa passou Vem, moça, corre Oi, Nath Oi, aqui, ó De três bebê, melhor Eu também tava hackeando desse antes Ah, obrigada Quem que foi? Foi a banana Porque a banana chegou Vocês sabem que tem uma menina presa E vocês não vão salvar ela, né Ai, menina? Ai Ai, que trouxa Não fui eu? Não fui eu Fui eu Banana, quem vai salvar? Ai, vocês tão dançando aí até Sempre sobra pra mim Ela já vai morrer, nem adianta Sempre sobra pra mim Sempre Fechei a porta na cara da Mari Ari, Ari, Ari Cara, no último segundo É sério isso? Nossa, tava um tiquinho pra menina morrer Ai, Raquel Gente, que medo Cês tão em silêncio Fala alguma coisa Assim, vocês me deixam preocupada Ah, agora a menina tá usando o truque De passar de um lado pro outro Oi, Mari Oi, Banana Não vou te pegar, não Tô querendo pegar essa menina Ô, menina Vai se ferrar, meu bem Te peguei, viu? Enquanto isso Vai ter Não vai se ferrar, não Ô, Banana A gente tem PC aqui Vem comigo Eu tô querendo Eu vou ter que salvar o menino A menina Ah, então tu fica salvando Que eu tô faquei Acho que não vai dar, não Ai, menina Cai Foi catupirada Catupirada Catupirada? Gente Eu sei que eu tô correndo da Mari Eu tô no penúltimo PC Corre, Banana Só corre Da pequena grande Mari Que que foi isso? Correr não vale Falsete Não vale Falsete Ai, não Que parada Ela é um sapo Um canguru Não, Mari Ela é uma banana Não, ela fica pulando Ah, então ela se... Ai, como que pula? Pula Você tem que entrar no espírito focal Ah, não Ah, não Ah, não Não, Banana Por que, Banana? Por que? Já vai, gente Eu já tenho que pular Beleza, não Eu tô morrendo Eu tô morrendo Ai, já tô morrendo Tá morrendo Ih Tá morrendo Vou embora Me deixa aqui Coisa louca Tá morrendo Tu não foi pega, Banana Meu Deus Olha a Clarinha Meu Deus Meu Deus Clarinha Não Banana Quem vai salvar? Eu Tá, beleza Enquanto isso eu termino o PC Ah, tô no último Vai, Banana Vocês vão ter que dar um jeito aí Enquanto eu hackei o último Não vai dar Por que? Parece que ela me pegou bem na hora Eu tô atrás do... Ai, eu errei Você consegue... Salva ela, tu consegue Ela vai me levar pra um potinho Daí você já me salva Meu Deus Já salva ela Já... Tá, só tem eu Só tem eu aqui pra salvar todo mundo Vai salvar ela Ela o quê? Ela me morrou Ela me prendeu Ou me salva Sei lá Banana, você... Acho que você não dá tempo Não queria falar nada Não Ela me prendeu na cadeira Não Não A Mari não pode ganhar A Mari não pode ganhar A Mari não pode ganhar Não, Mari Não, 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 não Ai, onde que tem um pote? Não tem pote Em lugar nenhum Você vai perder Ai, não consigo cair Cai, cai, cai Cai, cai, cai Meu Deus do céu Não A Mari ganhou Não Não acredito Eu não estou vendo isso Estou triste Gente, começou aqui Eu sou survival Ih, eu já tô hackeando Ih, quem que é a Marretão? Ah, é a Clarinha Lá vem a Clarinha A vingança da Clarinha Eu acho que a Clarinha vai odiar a gente Só acho A vingança da Clarinha Mas eu acho Ainda bem que eu tô de boa com ela, né? Que eu não prendi ela nenhuma vez É Não É Pior que não Não, ela tá brava comigo Porque eu não consegui salvar ela Tropecei na cadeira E caí Ih Ih Gente, ela não tá brava comigo Porque eu sou gente boa, não é mesmo? Uhum Cadê? Gente, vocês já estão hackeando Aham Aham E você? Eu também Eu tô hackeando também Eu também Nossa Então falta dois Ai, Clarinha tá aqui Ah, não Eu não quero salvar ninguém Ah, não, Clarinha Vai embora, Clarinha Eu sou uma boa pessoa Eu não te peguei, Clarinha Vai embora Não, imagina Ah Ih Eu tô dando voltas na mesa O grito da Mari é muito bom Parece, sei lá Uma águia Ah Não Por favor, gente Alguém me ajuda Mas nem apareceu que foi pega Eu não Você me prendeu? É, você me prendeu É sério isso, gente? Não Não é sério não Eu vou te salvar Talvez Vou pensar no seu caso Ah, tô te salvar Onde que ela tá? Ela tá indo pro meio Ai Oi, Banana Meu Deus Eu senti uma luz aqui, gente Meu Deus O que que tá acontecendo? Banana Ué Gente, elas não falam nada pra mim É sempre assim Não, é porque Eu tô tem... Ah, Banana foi pega Me salva Ah, não É com você, baby Ai É sempre assim Sempre sobe Ah, não Pra mim Banana Banana Para Clarinha, fica partindo de mim Ai, ai Gente, me salve Ah, não Oi, Banana Oi, Banana Tudo bom? Tudo? Ai, ela me pegou Eu já vou te salvar Isso, porque eu te salvei Isso, porque eu te salvei Ah, ai Ah, ai Ih 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 Você fugiu? Meu Deus do céu Gente do céu Alguém foi pega? Ah, eu vou rolar Tá todo mundo vivo? Acho que sim Porque a Clarinha tá aqui perto Tá, eu tô aqui em cima No meio Eu tô voltando pro meu PC Beleza Falta 4 Eu tô indo pro meu PC Vai faltar 3 Daqui a pouco Ai, tomara Eu tô recém no início de 1 Ou seja, vai demorar muito 8 Ai, Clarinha Vai se ver Não vai não Ai, que susto Ai, não Clarinha, por favor Clarinha, deixa eu viver Eu sou uma boa pessoa Tudo bom, Banana Ai, eu tenho que pelo menos Terminar de hackear isso Viu? Vamos deixar a Mara de ser que pega? Eu hackeei pelo menos Viu? Como eu sou uma boa pessoa Eu fui pega Mas terminei de hackear Não erra, Banana Obrigada Obrigada Ela não vai pro presente Ela tá indo agora Pro meio Ai, gente Não, agora é o presente É o presente Ai, gente Ai, gente Ai, gente Eu me sento Peraí, onde estão, gente? Pugindo da Clarinha Gente do céu Ai, gente Eu vou fazer Meu Deus Eu tô vendo as letras Só observa Ela me pegou Eu tô no cinema Eu tô saindo do cinema Ela tá me levando, gente Eu vou pro meio Ela tá me deixando no meio Tá, eu tô vendo Eu tô vendo Ela tá subindo Tem PC no cinema? Tem? Não Não, não tem Tem Tem, vou roubar Tem negocinho aqui, ó Falta dois, gente Banana salva Mari Beleza Aqui é amizade Equipe Trabalho duro Vamos pro cinema Vamos pro cinema É, vem todo mundo pro cinema Com cuidado Gente, eu quero pedir desculpa Aos fãs da Natasha Que estão assistindo esse vídeo Que eu devo ter deixado eles surdos Pra mais usados Não, mas você não é pior que o fofinho O fofinho é cem vezes pior Ah, que verdade É Ué Gente, a Mari tá toda arrumada Será que ela vai pro encontro? Gente, é porque a Mari não Ah, não Eu só sou de boa É que a Mari, ela é muito famosa, sabe Então ela tem que sempre andar Arrumada Arrumada pra quem será? Pra parar Hein, Banana, pra quem será que ela tá arrumada? Ai, acho que eu errei Pra quem será que a Mari tá arrumada? Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eita, eita Eita, malia Gente, cadê o último homem? Eu quero que você se chama comigo, meu bem Acho que ela te odeia Ah, não, Clarinha Vai ser Ela tá se vingando, né Lembro demais É a lei do retorno É a lei do retorno Não adianta Oh, Banana, quem salva agora? Você ou eu? Ah, é tu? Ah, é tu? Ah, é sério, Banana Você parou aqui e foi embora Gente, a Banana vai coisar a Mari Enquanto isso eu procuro Não, vai você que foi pega Ela foi pega A Banana foi aqui e a gente foi embora Obrigado, Banana Obrigado, Banana Sei Tá, Natasha, eu vou morrer Eu tô indo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu não posso ter pega Eu não posso A Mari caiu Salva a Banana Eu tô de boa, gente Ai, Banana, isso é culpa sua Ah, Natasha, Banana, não sai do meio É culpa da Banana que não quis salvar a Mari Cara, deixa eu perceber que essa Aida no Kai Ela meio que ficou com raiva porque vocês não salvaram ela Então ela não tá salvando a ninguém Ah, a batata Ai, não Eu não vi isso Ô, Mari Tchau, gente A Banana foi pega Só tem eu Só Meu Deus Tô indo Ai, eu não posso morrer Meu Deus Banana E você? A Banana chegou a perder vida ainda Ela lagou, ela lagou Aproveita, aproveita Meu Deus Ué Ué Beleza Eu fui pular Enquanto isso, nós ganhamos Então, nós ganhamos E, gente, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like Se inscrevam no canal das duas Que vai estar aí na descrição É isso, um beijo a todos e fui Fui